Arena meia guarda, entrega da premiação do ranking aqui com o Caio Nathanael, foi o terceiro melhor faixa branca, azul, branca, juvenil. Pô, por pouco não chegou em primeiro, né, cara? Foi por pouco, chegou o cara aí, o Luiz Fernando, lá em Natal, o cara é pedra mesmo. Ganhei do cara já duas vezes, mas ganhei o time em três, mas é isso aí, agora eu vou treinar pra lutar com ele o desafio. Acho que dessa vez eu vou ganhar, vou dar o meu máximo. E o que você considera o melhor momento desse ano na tua campanha? Cara, graças a, primeiramente a Deus, né? Os meus pais também. Se eu não conseguir ser campeão brasileiro, pan-americano, cearense, entre outros, né? Também. E agradeço também aos meus professores, eu, no final de ano, saí da Evolution, né? Mas também não posso esquecer do antes, do ar, obrigado mesmo. E agradecer também ao meu atual professor, que é o pastoral de Pinto, meus parceiros de Israel, o Iago Lobo, entre outros. Desculpa se eu esqueci algum. Agradecer também aos meus patrocinadores. Aí tem a faculdade, o seu Hebe, que tá me ajudando muito. O Leandro, da Panterprint. O irmão Paulo, da Lauvique. E o doutor Carlos Renato, obrigado mesmo de coração, agradeço a vocês. E aí, sei lá, no outro ano eu vou tentar ser o primeiro. Seu cara, Nathanael, ó. Terceiro melhor faixa branca juvenil do ranking meaguado. E aí, sei lá, no outro ano eu vou tentar ser o primeiro. Então, vamos lá. E aí, sei lá. E aí, sei lá.